Oi, gente! Tudo bom com vocês? Olha eu aqui outra vez. Então, gente, tô gravando esse vídeo aqui. Já é meio tarde, onze e meia, mas tá tudo certo. Eu não sou de dormir cedo, nunca fui, não gosto de acordar cedo. Enfim, quem aí se comoveu com o vídeo da Dona Andressa hoje? Gente, que videozinho emocionante, né? Quando ela fala assim, quando ela mareja os olhos de água, tipo assim, que ela tá feliz, que o filho dela tá de volta, o Arthurzinho, né? Osinhos dela, né? Jantinha, almocinho, comidinha, levar um presentinho pra minha mãezinha, que ela merece. Agora ela merece, né? Merece tudo, aliás, né? Pois é, aí ela não tem, não ficou combinado assim, porque como todo mundo já sabe, Andressa perdeu a guarda do neném, do leãozinho. Aí, o que que ficou combinado entre eles? Que ela iria visitá-lo ao final de semana, ela sai de Porto Alegre, vai pra Arroio do Meio, na sexta-feira. Aí ela fica sem gravar no sábado e no domingo, ela posta como foi o dia dela, que, ai, meu dia foi muito gostoso, porque eu fiquei com o meu bebezinho, né? Meu bebezinho, leãozinho, tá tão bonitinho, lindinho, tá mesmo, gente? Que neném lindo, lindo, ele tá demais de lindo. Enfim, o dia dela não seria domingo e sábado? Aí, o que é prioridade pra ela, já que ela vê o bebê só no sábado e no domingo? Ela não tem outro dia, é só sábado e domingo. E sábado, né, ontem, ela foi pra onde? Foi pra balada. Aí, hoje, que é domingo, que seria o dia dela estar com o leãozinho, que são dois dias, gente, dois dias apenas. Ela não tem mais durante a semana toda. A semana toda, ela fica em Porto Alegre. Ela só vê o neném de sábado e de domingo. Aí, ela vai pra balada e o que acontece? Ela grava hoje, que ela passou um dia maravilhoso com o Arthur. E que pena que com o leão não é assim. Não é porque, se até semana passada estava sendo. Pelo menos, como ela mesma fala. Pelo menos, eu tô vendo ele, né, gente? Ah, eu só posso vê-lo nos finais de semana, mas pelo menos eu tô vendo ele. E hoje, o que aconteceu hoje, que ela vem e ela faz aquela boazinha, a boa samaritana. Alguém viu ela lá na balada, essa madrugada? Alguém viu ela toda feliz, né, do lado lá. Ela até escreveu lá, não sei se a assessora dela, que vai ser assessora dela agora. Sei lá. Mas estava na balada. E hoje, obviamente, que ela não iria. Imagina? Que sacrifício, acordar cedo, o pai ficar com o neném? Não, de jeito nenhum. Ela preferiu o quê? Dormir. E vir embora pra Rua do Meio sem ver o nenenzinho. Que ela só tem o sábado e o domingo pra visitar. Ou o Tiago ficou bravo porque ela foi pra balada e não deixou ela ir mais tarde pra lá. Não sei. Eu sei que ela não ficou com a criança, ela não ficou com o filho. E pra mim, se a Andressa perdeu a guarda, ela vai acabar perdendo a possibilidade de ela estar junto com o filho dela. Por consequência, sabe, por ser uma mulher, uma mãe inconsequente. Por ela fazer escolhas onde ela não inclui o leão. Ah, gente, as pessoas falam que o leãozinho deveria ficar com ela. É gente também que não pensa, né? Que tem que parar um pouco, usar um pouco o cérebro, a mente, a cabeça, né? Colocar a cabeça pra funcionar. Se ela para, se ela fica com o leão, o leão, ela não vai cuidar do leão. Porque ela não para. Ela vai em shopping, ela vai almoçar em shopping, ela vai comer McDonald's. O McDonald's devia patrocinar ela, porque ela come McDonald's demais, né? E se ela não tomar cuidado com essa dieta que ela tem aí, gorda, né? É uma dieta gorda, ela come muita massa, muito sanduíche, muito McDonald's, muita coisa com gordura. Até o concurso, ela já vai ter que fazer outra lipoaspiração. Mas, enfim, ela vai acabar perdendo esses dois dias que ela tem pra ficar com o menino em consequência dela mesmo, por escolhas que ela faz, as escolhas erradas. Não, eu prefiro ir pra balada do que amanhã eu ficar com o leão. Aí ela vai pra balada, como ela foi, essa noite, essa madrugada, e deixa de estar aí um dia, que ela não vai vê-lo a semana inteira. De segunda, de amanhã, até sexta. Que eu não sei como que ela aguenta, né? Mas, enfim, eu acho que pra ela não deve ser muito difícil, porque, né, ela tá se distraindo com tantas coisas, né? Dinheiro e tal, e compra isso, e compra aquilo. E o Arthur, né, lógico, ele tá lindo também, o menino tá ficando lindo, mas ela tem aí pretensão de deixar ele famoso. Então, ela tá se distraindo, ela tá distraindo a mente dela com outras coisas, aí ela acaba que não sente tanto assim a falta do nenenzinho, né? Eu tenho dó é do neném, não dela. Dela vir chorar lá no canal dela, mas nem um pouquinho, ó, nem um pouco, porque ela colabora bastante, como ela disse mesmo, né? Ela colabora, assim, bastante pra não estar próxima do neném. E eu tenho dó do neném, porque daí ela vai de sábado e domingo, ela vai embora. Aí ela volta na outra semana, se bem que é, como eu já falei aqui, vai passando, vai passando o tempo, ele acaba, pra ele, ela vai acabar sendo visita. E é assim que acontece, gente. Tem gente que fala que não, que mãe é mãe. Não. Quando a mãe é uma mãe de visita, ela acaba se tornando uma visita. Então, ele não vai tê-la como mãe. Ele vai tê-la como aquela pessoa que você espera no final de semana, que a pessoa vai vir no final de semana. E não como aquela coisa de mãe mesmo, de querer estar junto, querer estar todo dia com a mãe, querer... A gente sabe como é filho. Eu sou mãe de três, então eu sei como é, como eles são quando eles querem aí, choram porque quer a mãe, e a mãe sai, a gente sai, eu quando saía, né? Na época, eu... Era difícil eu sair, porque eles não me deixavam de jeito nenhum. E queria a mãe, queria a mãe, então era difícil até eu sair de casa, porque eu tinha muita dó. E aí ela acaba, né? Partindo aí pra essas escolhas. Ah, eu vou pra balada, sabe? Ah, amanhã... Não sei se eu consigo acordar pra ir lá ficar com o Leon, mas aí eu tenho que ir no shopping com o Arthur. Aí eu vou no shopping com o Arthur. Gente, o Arthur não tá morando com ela? Ele não tá com ela a semana inteira? Ela não poderia fazer o que ela fez hoje? Durante a semana? Ela tem cinco dias pra fazer o que ela fez hoje. Cinco dias. Não, ela escolheu o dia que ela tem dois dias pra ficar com o neném, pra ela ir pra balada e depois ir almoçar com o Arthur, que o Arthur tá ao lado dela aí a semana inteira. É isso, gente. Tirem as suas conclusões. Continuo achando que o juiz tá certíssimo nas escolhas dele, na escolha que ele fez. Deixar essa criança com o pai e com a avó. Graças a Deus aí que ele tem essa avó e esse pai, né? Que é um pai zeloso, como eu falo. Se o pai também fosse um merda, porque tá cheio também no mundo de pai que é pai merda, pai que não tá nem aí, que não paga pensão, que não tá nem aí com a criança. Vocês já pensaram nisso? Glória a Deus que ele tem o pai que ele tem e a avó que ele tem, né? A avó paterna. Então, é isso, gente. Tirem as suas conclusões. Um beijo e até o próximo vídeo.